A Ele seja a glória para sempre, Deus abençoe o pastor Eduardo Reis por esta palavra continuada, Deus está falando conosco, eu quero que você tenha um tempo com Deus agora de adoração, de celebração, seja ministrado, seja curado, seja renovado, seja alcançado pelo Senhor, e daqui a alguns instantes nós vamos ouvir o pastor Cláudio Gama, amém meus irmãos? Glória a Deus, Delilo Marçal, glória a Jesus. Deus é bom demais, vamos movimentar um pouquinho, né irmão, senão vou pôr vocês para dormir aqui hoje, não vai dar. A palavra foi boa ou não foi? Diga amém. Perguntaram o que eu vim, mas será que eu? Vim falar com Deus, ah, na, 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 perguntaram o que eu vim, mas será que eu? Vim falar com Deus, só quem veio canta, mas perguntaram o que eu vim, mas será que eu? Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, Vim falar com 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 Deus, só quem veio canta, mas perguntaram o que eu vim, mas será que eu? Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus, o que? Que Ele é meu Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu sou dele Vim falar com Deus Segura aí Que eu sou dele Vim falar com Deus Que eu sou dele É o seguinte Escolha esse irmão que tá do seu lado e diga pra ele Meu irmão Não, 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 diga meu irmão Eu acredito tanto na sua vitória Que eu Vou profetizar cantando O que eu cantar Você canta pra ele, amém igreja Amém igreja Tá preparado aí? Canta pra ele, vai Canta pra ele Meu irmão Não, não, pelo amor de Deus Vocês não já estão... Vocês não almoçaram não, gente Meu irmão Não abro a mão de Deus Não abro a mão de Deus Porque você é dele E ele é seu Meu irmão Não abro a mão de Deus Porque você é dele E ele é seu Eu sou do meu amado O meu amado é meu Eu abro mão do mundo Mas eu abro mão do mundo Mas eu abro mão de Deus Vim falar com Deus Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus Que eu santei Vim falar com Deus Vim dizer pra Deus O que é igreja Eu sou do meu amado é meu O meu amado é meu Aplauda ele mais forte Se você puder Aleluia Aleluia Fui dormir tão preocupado Preocupado com amanhã Meu choro durou uma noite inteira Mas peguei a Bíblia sagrada E encontrei nessa palavra Refúgio pra mim Tua palavra Me trouxe calma Eu entendi Que cuidas de mim Vou descansar Me pego no sono Deito em paz Se Deus não fizer Ninguém mais faz Eu vou dormir Vou descansar Vou descansar O justo enquanto dorme Deus prosperará Me pego no sono Deito em paz Se Deus não fizer Ninguém mais faz Eu vou dormir Vou descansar O justo enquanto dorme Deus prosperará Eu queria que você Escolhesse alguém agora Que tá do seu lado E dissesse Uma voz profética pra ele Dizendo pra ele Meu irmão Vai descansar Diga pra ele Descansa Porque ele tá cuidando De tudo Ele tá cuidando De tudo Ele tá no controle Ele não perdeu A direção Quantos creem Que ele está no controle Eu nunca vi o justo Mendigar o pão Nesta descendência Perecer Eu nunca vi o justo Mendigar o pão De sempre Cuidar Eu nunca vi o justo Mendigar o pão Nesta descendência Perecer Eu nunca vi o justo Mendigar o pão Deus sempre Cuidar Me pega no sono Teito em paz Se Deus não fizer Ninguém mais faz Eu vou dormir Vou descansar O justo enquanto dorme Deus prosperará Eu quero ouvir a noiva Adorando bem alto Dizendo Me pega no sono Teito em paz Se Deus não fizer Eu vou dormir Vou descansar O justo enquanto dorme O justo enquanto dorme O justo enquanto dorme Deus Aleluia! 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 Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele vem o sim e o amém Dele vem o sim e o amém Se a porta abrir Se a porta abrir Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se curado eu for Se tudo é certo Ele é Deus Minha fé Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes Dele vem o sim e o amém Somente ter Somente ter Mas ninguém A ter Seja o Dele vem o sim e o amém Então por cima o Senhor Dele vem o sim e o amém Se a dor Se a dor Ouro pelo que Ele faz Aja o que houver Sempre e sempre Deixa eu encerrar dizendo pra você algo Bem rapidinho Queridos Há quase seis meses atrás Eu estive lá na igreja do Pastor Mike Abud E no final A gente acaba Recebendo o carinho dos irmãos Muitos irmãos ali Querendo tirar foto E tinha um moço que chegou perto de mim E falou assim Irmão, quando todo mundo terminar aí Eu queria muito dar uma palavra com o Senhor Eu falei Tudo bem, meu irmão Achei que nem esperava Porque tinha muita gente Assinando CD Aquela coisa, né? Deixando a dedicatória Mas no final, o pastor Ele tava lá Aí ele falou assim Você não me conhece, meu irmão Mas eu te conheço E conheci você Num momento muito difícil da minha vida Ele falou Durante treze anos Eu fui escravo do crack Fui um grande empresário Em São Paulo Tinha doze empresas E através do crack O diabo roubou tudo que eu tinha Família Empresas Dinheiro Carro Bens Eu perdi tudo E acima de tudo Eu perdi minha dignidade O respeito E um dia eu estava dentro de um barracão Fazendo uso da pedra E a minha esposa Que nunca desistiu de mim Mandou no meu celular Um MP3 De uma canção Que falava Se ele fizer Ele é Deus Se ele não fizer Continua sendo Deus Aí quando eu abri Pelo teor da canção Eu já pensei É de crente Negócio de crente o quê? Peguei o meu cachimbo Coloquei a pedra E acendi E acendi E eu pensei Comigo Eu falei assim Eu vou exombar Desse Deus aí Negócio de Deus Eu não acredito Em nada disso E ele disse Que apertou o MP3 Pastor Wagner No celular E deu a primeira tragada E ele dizendo Ele que estava desafiando Deus Ele acordou Quatro horas depois E quando ele acordou A primeira coisa Que ele sentiu Foi aquele repúdio De estar naquele lugar E ele dizia Que não entendia mais nada Ele tentou pegar O cachimbo Depois Começou a sentir Ânsia de vômito E ele disse Meu irmão Naquele dia Eu descobri Que ninguém desafia Deus Naquele dia Jesus trouxe Libertação Para a minha vida A primeira coisa Que Deus restituiu Na minha vida Foi a minha família A segunda coisa Que Deus está restituindo Eu já tenho Três empresas Montei uma casa De recuperação Aqui no sul E estou congregando Nessa igreja Aqui Para a glória De Deus E Jesus me trouxe Algo muito especial No meu coração Com esse testemunho Com esse testemunho Desse irmão Ninguém pode desafiar Deus Antes de devolver Essa oportunidade Eu queria que você Colocasse algo Que é impossível Para você Porque eu creio No poder da adoração Eu creio Meu irmão Porque música É quase tudo igual Mas Davi tinha algo Que quando tocava Os demônios Iam embora Eu creio Nessa unção Eu creio Nesse poder Que habita No meio Das canções Eu não sei Se tem algo Que é impossível Para você Nessa tarde Enquanto nós Estamos adorando Aqui Eu creio Que há um Deus Que pode fazer Infinitamente mais Que pedimos Ou pensamos Você pode levantar As suas mãos Uma vez mais E eu encerro aqui Oh Deus Que habita No meio Das canções O Deus Que visitou Aquele moço Espírito Da verdade Que habita No meio Da igreja Vem 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 Espírito Santo Vem sobre nós Agora E revele-se A nós E que haja Manifestação Do Seu Poder Da Sua Graça Nós Trazemos A existência Aquilo que não existe Vem Sobre nós Cremos Que o Senhor Habita No meio Dos louvores Aleluia Uma vez mais Declare Nós cremos O Seu Poder Não o adoro Pelo que Ele faz Declare Haja o que houver Não o adoro Pelo que Ele faz Haja o que houver Sempre ser Diga Haja o que houver Haja o que houver Haja o que houver Haja o que houver Bem forte Bem forte Porque para o Senhor A Ele a honra A Ele a glória A Ele o louvor A minha majestade A Ele o domínio A Ele o carinho A nossa gratidão A nossa celebração Louvado seja o nome de Jesus Graças a Deus Que Deus tem falado conosco Está quebrando Muitas áreas Que a gente precisa ser trabalhado Não é verdade? Fala a verdade aí Graças a Deus Obrigado Pastor Eduardo Reis Palavra abençoada Vem trabalhando com as nossas vidas Quantas vezes nós achamos que Somos generosos e não somos Somos gratos Mas quando somos ingratos Somos fiéis Mas na realidade Estamos dando calda de peixe Rabo de peixe Não é verdade? Quando Deus Aquilo que Ele pede Ele já tem pronto Amém querido? E Ele só quer nos abençoar mais Que bom querido Delino Sem palavra né? Fico feliz porque Deus nos mandou um trio abençoado Este ano Quantos estão felizes? Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia Obrigado por você Ter atendido Ter ouvido Eu fico falando Às vezes parece que o pastor Até se torna chato Não é verdade? Tem gente que vem Eu tenho que ir Não é para o teu crescimento Quantas coisas Deus Está falando aqui Às vezes as mesmas coisas Mas por pessoas diferentes É verdade E agora recebe Quantos aqui tem espaço Para mais? Não vou ver Vou botar de novo Quantos aqui tem espaço Para mais? Então recebe com carinho O pastor Cláudio Gama Que nos vai trazer mais Uma porção Da graça Da palavra De Deus Para minha Para tua Para nossa vida Mais uma vez Querido Eu te abençoe Meu filho Eu te abençoe Queridos A paz do Senhor Amém Eu quero louvar a Deus Deus Por Deus ser Generoso Para comigo Pois está fertilizando A minha alma Me alimentando Por meio Da aplicabilidade Da sua palavra Fui muito Estou sendo Muito abençoado Com a palavra Que Acabamos de receber Deus seja louvado E continue Usando esse instrumento Como voz profética Deus é tremendo Para cuidar dos mínimos Detalhes da nossa vida Agradecer ao nosso Dere Reverendo desta casa Pastor Wagner Por mais uma vez Dar-me a dádiva De cooperar com o seu Muito digno E honrado Ministério Deus seja louvado Pastor Benhur Pastor Genil Esse trono móvel De louvor e adoração Delino Pastor Eduardo E esta igreja A gente percebe Em cada gesto Em cada olhar Em cada iniciativa A gente percebe Um espírito De excelência Nesta igreja Deus seja louvado Por tudo Querido Só um minutinho Só Eu sou do Rio de Janeiro Vocês sabem Eu estou pastoreando Por vocação Por voluntariedade Em um município Que é considerado Hoje um dos Mais desgastados Eu vou usar essa expressão Do Rio de Janeiro Que é o município De São Gonçalo E lá dentro De um bairro Numa comunidade Eu estou construindo Uma igreja Para aquele povo Me sinto honrado Por Deus Ter me colocado ali E fazer Que a minha vida Seja gasta Para que outras vidas Possam ser alimentadas Pelo Senhor E nós estamos Num grande desafio E todo o nosso trabalho É literalmente Feito por fé E agora nós temos Um grande desafio Nós estamos construindo Uma área da igreja E tem uma série De projetos Cimentos Ferragens Tijolos Para poder chegarmos À conclusão E alguns amigos Que rastrearam A minha vida E viram a sinceridade Lançaram alguns Produtos Com a minha marca E dentre eles Aqui Lançaram A camisa Apolo Do ministério Do pastor Cláudio Gama Olha E se você É detalhista Se eu não estou equivocado É a cor Da bandeira Do Canadá E segunda-feira É feriado Nacional Jesus me ama muito Imagine Todos vocês De polo Rapaz Celebrando Olha como é que Deus me ama Mas não usa o polo Eu pensei em você Mas eu sou magro Eu pensei em você Olha Bem-vindo Espírito Santo E tem uma preta E como que a gente Segue a mente de Jesus Não tem preconceito Não tem discriminação Aí lançaram A baby look Ah E tem uma preta ali Estilo essa aqui Que é Família Projeto de Deus Que é muito interessante Eu não sei O que o irmão Me perguntou Eu falei Irmão Não põe valor Vê aí o que é a realidade Desse povo Só diga para eles De não utilizar Dízimo Porque eu não negocie Com dízimo Porque dízimo Não é de crente Nem é meu Dízimo é de Deus Então você não Utilize seu dízimo Nem tire o leite E o pão Dos teus filhos Priorize sua família E devolva ao senhor O que é dele Aonde você é alimentado Pelo senhor E no final Está ali Essas camisas É através dela Que eu estou construindo A igreja E quando ela estiver Inaugurada Eu estarei levando O nosso Dery lá Em loco Para ver Onde essa semente Está sendo plantada Ainda não temos Um ambiente Estrutural Para receber O reverendo Desta casa E quem tem A legalização Para sair Mas estamos orando No tempo de Deus Ela vai estar Inaugurada E quem sabe Esse trio Abençoado Não poderá Estar lá Inaugurando A nossa igreja Para a glória Do senhor Jesus Deus seja louvado Vamos Para a bíblia O nosso Textuário Que é o primeiro Livro do profeta Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Eu estou fazendo Uma conexão Da administração Baseado No tema Da escola Que é Manifestando O reino De Deus Cheios Do Espírito Santo Vou falar Um pouco Sobre reino Na mente De Deus E vou dar Prosseguimento Ao esboço Que está Nas vossas mãos Versículo 1 Diz Do primeiro Livro do profeta Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Diz Então Diz o senhor A Samuel Até quando Terás dó De Saul Havendo-o Eu rejeitado Para que não reine Sobre Israel Enche O teu vaso De azeite E vem Enche O teu vaso De azeite E vem Amém Ok Eu vou pedir Para você Abrir o versículo Da Bíblia Deixá-lo Aberto Que eu vou Fazer uma Exposição Para você Acerca De reino De Deus Nesse versículo Vou concluir Com ele Que é João 14 23 João 14 23 Por bondade Tome seu assento Queridos Na aula passada Falando Um pouco Da manifestação Do reino De Deus E Conectados Ao Éden Eu parei Em um ponto Propositalmente Falando E eu vou Dar Uma continuidade Nessa mentalidade Divina Cerca do reino Para que a gente Possa Continuar No esboço Traçado Na apostila Só trazendo A memória O verbo Que está No versículo 8 Do capítulo 2 Do Gênesis Diz que o Senhor Plantou um jardim Eu disse Para vocês Que aquele jardim Foi plantado Em cima Do solo Terreno A qual Deus Tirou a matéria Prima Para fazer A formatação Do homem Eu disse Também Para vocês Que aquele jardim Era o design Do homem E tudo quanto Deus colocou Naquele jardim Era um espelho Para que o homem Pudesse enxergar Tudo aquilo Que estava Dentro dele Lembra disto? Quando o homem Pecou A primeira Atitude De Deus Para discipliná-lo Foi tirá-lo Do jardim Colocou Fora do jardim Correto? Então o homem Fora do jardim Ele já Não via Mais o jardim Seu espelho Ele viu O solo Da onde Ele foi tirado E ali Ele enxergava O seu estado De miserabilidade Que ele não passava De um deserto Sem a presença De Deus E de uma terra Seca Sem a presença De Deus Então o homem Perde isto O homem Perde isto E o homem Vai perder isto Por causa De algumas Atitudes Hoje Numa linguagem Cristocêntrica Vai ser possível A gente Enxergar O que estava Dentro De Adão E o que o levou A quebrar Aliança Com Deus Só um detalhe Para os irmãos É que Adão Não é a primeira Criação De Deus A pecar Adão Não é A primeira Criação De Deus A pecar A primeira Criação De Deus A pecar Foi o Querubi Ungido Por que Não Adão E sim O Querubi Ungido Por que Que Deus Na regência Da sua Vontade Soberana E numa Na sua Presciência Não permitiu Que o primeiro Pecado Acontecesse Com o homem Porque se o homem Fosse o primeiro Pecado Deixava De ser Homem E tornava-se O diabo No entanto Deus Não fez O inferno Para o homem O inferno Não é O lugar Do ser humano Deus Criou O inferno Para o diabo E os seus Anjos Para o homem Deus criou Um jardim Que é Uma Miniatura Profética Do céu Que quando Você olha Na linguagem Apocalíptica Tudo que tem No Éden Está dentro Do céu Tem um rio No céu E a árvore Da vida Está dentro Do céu Só que o homem Quebrou o princípio Só que Jó Vai dizer Que os Propósitos De Deus Não podem Ser frustrados Presta atenção Que o primeiro Adão Deus O põe No jardim Aí Deus Envia O segundo Adão Aí inverte O propósito A ação O primeiro Ele cria E põe No jardim O segundo Deus Deus não Leva Para o jardim Para iniciar O seu ministério Deus leva Para o deserto Que é o primeiro Lugar Que o homem Vai ter Após a queda A terra A terra Sem jardim Deserto Deus começa Por ali Com Jesus Para restaurar Resgatar O que o primeiro Homem pegou Perdeu A prova disso É quando Jesus Tentado Pelo diabo O diabo A linguagem Bíblica Diz que o levou Ao pináculo Mostrou a glória Do mundo Satanás A ele E disse assim Olha Eu te dou Tudo isto Toda a glória Do mundo Se tu Se prostrares E me adorares Eu te dou Tudo isso Porque me foi Entregue O diabo Diz isso Quem Entregou Na mão De Satanás Até o jardim Do Éden Me foi Entregue Não foi Deus Foi o mordomo Representante Do governo De Deus No Éden Ao pecar Entregou Para a mão Do diabo Só que Deus Não perde Batalha Amém Aleluia O primeiro Adão Entrega Na mão De Satanás Por isso Que Paulo Vai dizer Que é o Deus Deste século Por isso Que o apóstolo Diz Que o mundo Jais No maligno Por isso Por isso Que o próprio Jesus Vai dizer Que Satanás É o príncipe Deste mundo Porque o Primeiro Adão Entregou Tudo Entregou Tudo Aí Jesus Então Vai resgatar Ao projeto Original Do pai De que Forma Via A sua Morte Via A sua Morte Porque Só uma Morte Pode Cancelar Outra Morte Na Mente E do Estabelecimento Do propósito Divino Porque Adão Não só Entregou O reino Adão Morreu Ele Não morreu Biologicamente Mas Ele Morreu Espiritualmente Porque Ele Perdeu A presença De Deus E a Prova Disso Que Paulo Vai ratificar Em Romanos 3 23 Quando Diz Que Todos Pecaram E Separados Estão Da Glória De Deus Esses Todos O Número Um É Adão A Árvore Geneológica Da Humanidade Todos Pecaram Só Só Que Deus Que Deus Deus Tremendo Se O Diabo Disse Para Jesus Tudo Isso Foi Me Entregue Numa Linguagem Antropomórfica Você 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 Entrega Nada Sem Fazer Uma Concessão Ou Uma Extensão Da Sua Mão A Outro Entregando Numa Linguagem Antropomórfica E Olha o Que Vai Acontecer Com Jesus Olha o Que Vai Acontecer Com Jesus Presta Atenção Num Detalhe Que Eu Vou Mostrar Três Momentos Da Vida De Jesus Na Seu Na Sua Trajetória Num Trabalho De Parto Como Que Uma Criança Nasce Qual É A Primeira Parte De Uma Criança Saindo Do Corpo Da Mãe Que Entra No Mundo Dos Homens Qual É A Primeira Parte Então Jesus Não Foi Enviado Do Céu Ele Está Descendo Ele Está Vindo De Cima Para Abaixo E Quando Ele Entra Biologicamente No Mundo Dos Homens Ele Entra De Cabeça Para Abaixo Só Que Quando Ele Vai Encerrar O Seu Ministério Ele Não Encerra De Cabeça Para Abaixo Ele Encerra Assim Com A Cabeça Para Cima Agora Por Que Ele Morre Assim E Não Assim E Não Assim E Justamente Assim Por Que Porque Ele Está Desfazendo O Negócio Que Adão Fez Com A Serpente Lá No Éden Porque Lá No Éden Adão Estendeu O Braço Para Entregar Tudo Ao Diabo Na Cruz Jesus Está Estendendo O Braço Para Resgatar Tudo Da Mão De Satanás Ao Ponto De Bradar Está Consumado Pai Eu Paguei O Preço A Ti É Tudo Que Estava Na Mão De Satanás Acabo De Restaurar Resgatar E Tudo Está Agora Reconciliado Contigo Só que Tem um Detalhe Adão Morreu Jesus Morre Fisicamente Correto Deus Deus Não Perde Batalha O Primeiro Adão Ele Perde A Batalha Para Serpente No Meio De Um Jardim O Segundo Adão Ele Vence A Serpente No Meio De Um Deserto Agora Ele Morre Seu Corpo Encomendado Em Que Lugar Jesus Vai Ressuscitar Num Deserto Ou Num Jardim Jesus Vai Ressuscitar Num Jardim Jesus Ressuscitando No Jardim O Plano Do Éden Está Totalmente Restaurado Agora Para Para A gente Continuar No esboço João 4 23 Lembra Que Eu Disse Para Vocês Na Aula Passada Que A Árvore Do Conhecimento Do Bem Do Mal A Árvore Da Vida E O Rio Que Deus Colocou Lá Para Adão Olhar Que Deus Tinha Colocado Tudo Isso Dentro Dele Lembra Disso Vou Mostrar Para Vocês Agora Na Linguagem De Jesus João 14 23 E Vou Mostrar Para Você Também O Coração De Adão Interior De Adão No Éden O Que Levou Adão A Negociar Com A Serpente Olha O Que Diz Jesus Em João 14 23 Se Alguém Me ama Guardará A Minha Palavra E E E Meu Pai E O Meu Pai O Amará Então Primeira Coisa Por que Adão Quebrou O Princípio Por que Adão Quebrou O Princípio Primeiro Porque Adão Estava Com Deus Mas No Seu Coração Não Havia Plenitude De Amor Para Deus Para Com Deus A Prova Disso Que Eu Estou Falando Que Quando Adão Peca Que Deus Vem Na Viração Do Dia E Pergunta assim Aonde Estás Ele Vai Dizer Três Coisas Eu Ouvi A Tua Voz Eu Tive Medo E Eu Me Escondi Se Ele Teve Medo É Porque Não Tinha Amor Porque O Apóstolo João Vai Dizer Que O Amor Lança Fora Todo O Medo Aí Chega Jesus Quem Me Ama Adão Estava No Éden Se Relacionava Com Deus Mas No Fundo Não Amava A Primeira Proposta Que Teve Para Negociar Negociou Segunda Verdade Que Estava Dentro De Adão Deus Não Disse Para Adão Tudo Aqui É Teu Só Não Pode Comer Dessa Árvore Consciência Do Bem Do Mal Ok Ele Ouviu A Palavra Não Ouviu Mas Olha O Que Jesus Diz Se Alguém Me Ama Guardará Minha Palavra Sabe O que Significa Isso Se Não Me Ama Só Ouve Mas Não Guarda Palavra Adão Ouviu Mas Não Guardou Ouça Isso Aqui Talvez Você Nunca Ouviu Isso Adão É O Primeiro Judas Da Bíblia Adão É O Primeiro Judas Da Bíblia Não É O Primeiro Diabo Mas É O Primeiro Judas Porque Ele Tinha Tudo Nas Mãos E Ele Tinha O Maior Bem Maior Da Vida Dele O Maior Bem Maior Da Vida Dele Que Era A Presença De Deus E Ele Traiu Deus No Éden Aí Por Causa Disso Vem Jesus Porque Paulo Vai Dizer Por Causa Da Morte De Um Homem Entrou O Pecado No Mundo Aí É Por Isso Que Deus Enviu Segundo Adão Para Que Para Restaurar O Jardim E Quem É O Jardim Nós E Para Restaurar A Árvore E Para Trazer De Volta Para Dentro Do Jardim A Árvore Da Ciência Do Bem Do Mal A Árvore Da Vida E O Rio E O Rio Então Olha Para o Capítulo 14 Versículo 23 Que Eu Vou Mostrar A Árvore Da Vida Vou Mostrar A Árvore De Ciência Do Bem Do Mal E Vou Mostrar O Rio Aí Aí Jesus Continua Falando Assim Se Amará Então Para o Pai Amar Na Plenitude Tem Que Olha De Relacionamento Relacionamento Amor E Guardar A Sua Palavra Olha O Que Jesus Diz Assim Viremos Para Ele E Faremos Nele O Que Estava Morando Com Adão A Árvore Da Vida Árvore Da Ciência Do Bem Do Mal E O Rio Para Morar Com Ele Adão Perdeu Tudo Isto Porque Ao Negociar O Que Ele Tinha De Melhor Com A Serpente Deus O Põe Fora Da Árvore Da Ciência Do Bem Do Mal Fora Distante Da Árvore Da Vida E Põe Fora Do Rio Aí Chega Jesus Diz Assim Eu Vim Para Restaurar Isso E Se Alguém Me Amar E Alguém Guardar A Minha Palavra O Meu Pai O Amará Aí Jesus Usa o Verbo Na Primeira Pessoa Do Plural Viremos Aleluia Aleluia Presta Atenção No Primeiro Adão Sai Fora Do Jardim Deus Jesus Não está Dizendo Nós Vamos Chamar De Volta Nós Vamos Até Ele Viremos Para Ele Esse Verbo É Pluralizado Ele Está Se Referindo Ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo E Faremos Nele O Que Morada Está Restaurado Adão Só Para Você Entender Isso É Justamente Isso Que Está Dentro De Você No Próximo Momento Que Eu Vou Entrar No Esboço Agora Eu Vou Falar Para Você A Questão Do Rio Como Que Esse Rio Foi Implantado Dentro De Você Mas Voltando Para O Esboço Que Nós Estamos Trabalhando Enche O Teu Vaso De Azeite E Vem Olha o Que Deus Diz A Samuel Enche Enche Teu Vaso Esse Verbo Encher É Um Verbo Transitivo Direto Que Significa Consumir Toda A Sua Disponibilidade Ocupar Todo Espaço Agora Veja Atenção Aqui Querido Se Você Trocar Duas Letrinhas No Verbo Encher Se Você Trocar O E Por I E Por A No Verbo Não É Encher É Inchar Deus Deus Está Mandando Enchar O Vaso Deus Está Mandando Encher O Vaso Deus Está Mandando Encher O Vaso Eu Já Falei Com Vocês A Expressão Disse O Senhor A Samuel E Ontem Eu Falei Sobre O Verbo Encher Agora Preste Atenção Na Linguagem Divina Que Deus Diz Assim Enche O Teu Correto Eu Vou Parar Um Pouco Aqui Fazer Uma Administração Para Você Nesse Artigo Definido No Singular E Nesse Pronome Demonstrativo Que Deus Está Utilizando Teu Deus Diz Assim O Teu Deus Não Diz Se Deles Deus Está Dizendo Ao Samuel O Vaso Que Tem Que Ser Cheio É O Teu O Que Deus Está Conscientizando A Samuel E Nos Ensinando Deus Está Ensinando O Seguinte Que Cada Servo De Deus Precisa Ter Uma Experiência Pessoal Do Enchimento De Azeite O Enchimento Não É Coletivo O Enchimento É Pessoal Cada Um Enche O Teu Vaso É Isso Que Deus Está Ensinando A Samuel E O Que O Que a Gente Aprend Atrás Desse Artigo E Atrás Desse Pronome Demonstrativo Nós Aprendemos O Seguinte O Senhor Manda Encher O Seu Vaso E Não Do Seu Próximo Porque O Que Está Na Mente De Deus Não Adianta C querer encher o vaso do outro enquanto o seu está vazio, só há uma possibilidade de você encher o vaso do outro se o seu primeiro estiver cheio, então Deus diz, enche primeiro o seu vaso e não o do seu próximo, Deus está ensinando o seguinte querido, antes de você ser canal de bênção para o seu próximo, você precisa vivenciar a unção do Espírito, você não pode alimentar a sua vida cristã com a experiência dos outros, porque também tem o lado inverso, tem crente que caminha só baseado na experiência dos outros, aconteceu com outro, outro disse, outro recebeu, outro experimentou, e ele está muitos anos dentro da igreja, ele mesmo nunca teve uma experiência pessoal com Deus dos céus, então Deus está ensinando isto, que cada um tem que ser impactado pelo poder do Espírito Santo, querido, acabou a época de só testemunhar da alegria dos outros, chegou o tempo de você usufruir pessoalmente do poder da glória do azeite divino em sua vida, não adianta você estar dizendo, fulano é cheio, você é vazio, fulano está alegre, eu estou triste, fulano recebeu um grande milagre, você nunca soube, o que é o grande milagre? Chegou a época de você se preocupar com o teu vaso, e enchê-lo. Outra verdade que Deus está dizendo para Samuel, é que Deus está dizendo assim, enche o teu vaso, ok? Não é isso que está no texto? Deus não está dizendo para ele, eu vou encher o teu vaso, Deus está dizendo, quem tem que encher o teu vaso, é você. O que Deus está dizendo para dizer, o dever de encher o vaso era de Samuel, e não do Senhor. Sabe o que que é isso, querido? Servos de Deus, não se pode fugir da responsabilidade. quem tem que orar, não é Deus, é você. Quem tem que buscar, não é Deus, é você. Quem fuja da sua responsabilidade. O que cabe a ele é abrir a fonte, e o que cabe a você é levar teu vaso para debaixo da fonte. A responsabilidade é sua. Aleluia! não dá mais para viver uma vida de ociosidade espiritual, achando que Deus tem que fazer tudo para você ser cheio. O que ele tinha que fazer para você ser cheio, ele já fez. Agora quem enche o vaso é você. Cabe a cada um de nós orarmos, cabe a cada um de nós nos consagrarmos, cabe a cada um de nós buscarmos a face do Senhor, cabe a cada um de nós termos a sede, a fome pela presença de Deus. Cabe a cada um de nós irmos até ele, buscar, 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 buscar. Jesus ensinou bater. Jesus ensinou pedir. Jesus ensinou buscar, é pedir, é bater, é buscar. Isso não está na esfera divina, está na esfera humana. Jesus ensinou. Aleluia! Outra verdade, quando Deus utiliza esse pronome conectado ao artigo, Deus diz assim, ô teu, não é isso que Deus está dizendo? Ô teu, o que Deus está determinando? Deus está determinando a Samuel encher o vaso, e não os vasos. Vaso está no singular e não no plural. Deus não disse para ele, enche os vasos. Deus disse, enche o teu vaso. O que Deus está ensinando? O que Deus está ensinando? Que a ação de Deus na terra começa individualmente, e não coletivamente. Vamos voltar ao Éden. Deus não poderia criar a humanidade toda de uma vez? Deus criou apenas um homem, e colocou nele o DNA divino. Crescei, multiplicai e enchei a terra. Não adianta pedir um grande avivamento para o povo de Deus e para a igreja, se esse avivamento não começar por você. Não adianta querer que todos os vasos sejam cheios, se o seu vaso está vazio. Não adianta você querer uma igreja santa, se você não é comprometido com a santidade. Não adianta você querer uma igreja que ora, se você não ora. Não adianta você querer uma igreja com louvor e adoração, se você não louva e não adora. Não adianta você querer uma igreja fervorosa, se você não é uma fagulha, uma chama, uma brasa nas mãos de Deus. Tudo começa por nós. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu vou usar uma linguagem da química, para você entender o mundo bíblico, e entender isso na vida espiritual. Só para você entender o que eu estou falando. Eu vou usar uma simbologia para você entender. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles se apresentam na Bíblia por meio do fogo. Jesus, digo, o escritor hebreu vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. Em Apocalipse, vai dizer que Jesus e seus olhos são como chamas de fogo. E o Espírito Santo desce como fogo. Os três são fogo. Agora, olha quimicamente aqui. Olha para mim aqui, para você entender, e eu vou aplicar isso aqui para você. Olha aqui. Olha aqui. Vocês entenderam o que eu falei, não entendeu? Lembra que o pastor Eduardo falou de Elias? Então, eu vou me conectar a Elias para poder entender aqui. Lembra do cume do Carmelo? Lembra do altar? Lembra que ele mandou encharcar toda a oferta? Botou doze cântaros de água, ali era impossível um homem atear fogo. Toda a impossibilidade humana, porque estava encharcado de água. Ok? Mas lembra que eu disse que Deus é fogo, os olhos de Jesus são fogo, e o Espírito Santo é fogo? Na química, preste atenção aqui, preste atenção aqui. Eu vou usar até uma linguagem doméstica. Por que que quando você roda o botão do seu fogão e acende? Ouça isso que eu vou lhe falar. Só um fogo pode acender outro fogo. Só um fogo pode acender outro fogo. Você não consegue acender outro fogo se você não tiver o fogo. Entende por que que Deus disse, Samuel, enche o teu e não ois. Porque Davi só podia ser cheio se Samuel chegasse cheio. Amém! Aleluia! Glória a Deus! Então, para você entender, não existe igreja fria. Existe é crente frio. Não existe igreja morna. Existe é crente morno. Não existe igreja morta. Existe é crente morto. Não existe igreja fraca. Existe é crente fraco. Não existe igreja doente. Existe é crente doente. Não existe igreja gelada. Existe é crente gelado. Se você deseja que a tua igreja seja uma fogueira, seja o primeiro graveto a estar incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E só para você entender os equívocos da nossa praticidade religiosa que chamamos de vida cristã. Eu vou à igreja cultuar. Eu vou à igreja adorar. Eu vou à igreja louvar a Deus. Ah, eu vou lá no culto. Eu vou no culto. Para onde você está tendo o culto? Aí chegam. Olha o equívoco. Aí chegam. O anjo da igreja está de joelho orando. Aí chega e vem ele estar orando. E ficam os bate-papos. A conversa. Sabe por quê? Porque não veio o culto. E não veio oferecer culto. Sabe por quê? Porque culto não se oferece aqui. E vocês já leram isso. Isso está num salmo bem popular. Isso é o salmo 100. Entrai. Pelas portas. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Salmo 100. Celebrai o Senhor com júbilo toda a terra. E entrai pelas suas portas com o quê? Com ações de graças. Com louvores. Então aqui não começa o culto. Na verdade, na essência da mente de Deus, culto não se inicia. E culto não se termina. Porque o culto tem que ser uma ação constante na nossa vida. A gente tem que estar diariamente cultuando, adorando. Mas numa linguagem prática e geográfica, estrutural, culto não começa aqui. Sabe aonde deve começar o seu culto? Dentro da tua casa. Você já tem que vir de lá cultuando. E entrar por aqui adorando. Aqui você só se reúne com os santos. Para cumprir a doutrina bíblica. Quando Paulo diz, quando cada um de vós vos reunis. Uns tem salmos. Outros tem hinos. Outros tem cânticos espiritual. E tudo isso para a glória do Senhor. Então, quer ter uma igreja com os vasos derramando de azeite? Que você seja este vaso. Mas cheio do azeite divino. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você só terá uma igreja banhada do azeite celestial. Quando a sua própria vida for cheia do azeite do Espírito Santo. Aleluia. 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 eu vou encerrar com vocês hoje aqui te dando dois modelos bíblicos lembra aquela ordem de Levítico e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará ok? então preste atenção num detalhe para entender isso eu vou te dar dois modelos da importância de ter o vaso cheio de azeite o sacerdote chegava para fazer a oferta para fazer a ministração do culto o sacerdote ele não ia para o lugar santo para receber fogo ele não ia o sumo sacerdote no dia da expiação para o santo dos santos para receber fogo ele não ia quando ele acessava o santo dos santos e o lugar santo é porque ele já tinha passado pelo altar do holocausto e o fogo estava no altar do holocausto ele não entrava para receber fogo ele entrava porque ele já tinha experimentado fogo você não pode ter um equívoco de dizer eu vou sair de casa para receber fogo você já tem que vir inflamado para que no momento em que você for cumprimentar alguém haja aquele interrelacionamento que o pastor disse aqui o meu espírito se comunicando com teu espírito e haja uma transmissão de bênção de comunhão de unção aí você me diz assim pastor isso não é possível não é possível então rasgue na bíblia o encontro de Maria com Isabel Isabel grávida de João Batista seis meses à frente de Maria e Maria vai para anunciar Isabel estou grávida um Messias está no meu outro diz a bíblia que quando as duas se saudaram saudando elas estão falando as duas as duas crianças dão saltos no ventre você não tem noção quando você chega e encontra com uma pessoa que tem a mesma conexão que carrega a mesma promessa que você toca nela você não tem noção do que aquilo que passa de bom para você a transmissão para você por isso que Paulo quando encerra as suas epístolas ele fala à igreja assim que o Senhor após a bênção apostólica ele diz assim que o Senhor esteja no seu Espírito e só para você entender isso que eu estou falando enche o teu vaso Moisés quando Deus ordena para fazer homens preparar homens para auxiliar Deus tira do Espírito que está em Moisés e vai compartilhar com quantos? com setenta um só vaso Deus utiliza para encher setenta porque Deus diz assim eu tirarei do teu Espírito o Espírito chegaram aos setenta via Moisés e foram cheios e profetizaram só que tem um detalhe preste atenção na transmissão o pastor Wagner por gentileza reverendo vem aqui ele é o nosso Moisés fica aqui aí Deus decide eu vou tirar da unção do Espírito dele para encher vocês ok? só que quando Deus está fazendo essa transmissão tirando o Espírito dele analise isso como uma corrente elétrica e chegando aos setenta ele foi esgotado? não por quê? porque ele é o vaso enquanto por meio dele enche setenta Deus está o enchendo só que tem um detalhe é o Dade e Meldade não estava entre os setentas estava em outro lugar só que a canalização era para os setenta como se fosse para essa direção só que a unção era tão grande que chegou aonde está a verdade e Meldades ao ponto de Josué e reclamar com Moisés Moisés você tem ciúmes de mim? eu encerro hoje dizendo Deus diz enche o teu vaso não diz isso ele hoje representa Moisés e por meio dele Deus pode utilizá-lo para que teu vaso seja cheio em um ato profético reconhecendo que ele é o representante do governo de Deus e que sobre ele há uma unção diferenciada que não está na minha vida que Deus só deu para ele e vocês que são vasos e faminto só no ato dele levantar as duas mãos dele aqui a graça e a unção que está nele será compartilhada na sua vida e você vai receber isto se você crer nisto eu só vou pedi-lo para ele levantar as duas mãos dele vou pedir para o pastor Wagner reverendo o anjo desta igreja o Moisés levantar as duas mãos dele e quando ele levantar as duas mãos dele Deus vai trabalhar nesta conexão canalização e uma unção chegará no seu vaso você acredita nisto então por gentileza homem de Deus levante suas duas mãos espalmada para este povo levante suas duas mãos espalmada para este povo e agora em um ato profético a unção que está neste Moisés em solo canadense Deus está compartilhando com você agora e aonde tiver um vaso de Deus aqui vai começar a ser cheio do azeite da unção e da presença do Espírito e Deus usa usa esse Moisés em solo canadense como instrumento para que o teu vaso agora a tua vida seja cheia do Espírito Santo e não se escandalize comigo com a palavra que eu vou liberar agora será tão forte o derramado azeite de Deus na tua vida que você não vai se conter e vai ser deslizado na unção do Espírito e você vai se quando der conta você vai estar prostrado aqui no altar ao lado deste homem de Deus porque o céu está aberto sobre nós hoje aqui neste momento e ao fluir divino sobre nós hoje aqui Deus não te trouxe a esta conferência para te fazer mais religioso mas Ele te trouxe aqui para te dar experiências experiências com o sobrenatural eu quero ser cheio Deus está operando o milagre Deus está tratando dos seus vasos Deus está tratando dos seus vasos ainda há profeta em Israel Algo sobrenatural começa agora dentro de você Aleluia Aleluia Poderoso Senhor Su Deus Aleluia 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 Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo Santo, é o Senhor Deus poderoso Ele é poderoso Digno de louvor, digno de louvor Tu és Santo, Santo, é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja sobre a sua vida Seja sobre o teu Espírito Aquilo que o Senhor Da minha Para a sua vida O Espírito do Senhor A graça do Senhor O amor do Senhor O poder do Senhor A unção do Senhor Na minha Na minha Para a sua Da minha Para a sua Para a sua vida No nome de Jesus É no nome de Jesus É no nome de Jesus Em 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 nome de Jesus Vai recebendo 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 Em nome de Jesus, em nome, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, não é no meu, não é no meu, mas é no nome dele, não é do meu, é do Espírito dele, sobre sua vida, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua vida, tudo aquilo que ele tem confiado, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, ai, em nome de Jesus, 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 ai, que calababaia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba aí Receba aí E a tua vida Em nome de Jesus Nunca mais será a mesma Porque o Espírito Santo do Senhor Me sinta Em nome de Jesus Vão recebê-lo, vão recebê-lo Alamashantarabagai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vai recebê-lo Vai recebê-lo Vai recebê-lo Vai recebê-lo Da minha pra sua Da minha pra sua Eu quero você abençoado Vai ficando de pé Vai ficando de pé e vai recebê-lo Meu amado é Ele O mais velho é Ele De milhares De milhares Meu amado é O mais velho em Ti Milhares E milhares Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em coro Oxa Deremanarabaxadarabagai Queridos Uriadababagadarabagai Eu falo isso com muito Eu falo isso com muita humildade Mas aquilo que você respeita É aquilo que você vai adquirir É aquilo que você respeita É que vai pra você Anamassuriana Alabaxai Eu tenho tido graça do Senhor Tenho tido Deus tem me dado graça Deus tem me dado vida Deus tem me dado saúde Deus tem me dado energia Deus tem me dado Graça Pra conduzir esse ministério Por 19 anos Amanhã será o aniversário Da igreja 19 anos Nós teremos um bolo Vai ser uma festa Em comemoração Aos 19 anos da igreja E eu fico olhando Lá atrás Como pode o Senhor Ter feito uma coisa dessa Pastor Eduardo Pastor Cláudio Gama Pastores aqui Como pode Eu me lembro uma vez Que eu estava no púlpito E o meu pastor Estava pregando E eu dizia assim Deus Eu quero essa unção Eu quero essa unção Eu quero essa unção Senhor Eu quero essa unção Eu não falei pra ninguém Eu falei pra Deus Eu quero essa unção Sabe o que eu quero Senhor Eu quero Eu quero ser útil Porque quem Quem tem unção Ele é útil Eu quero ser útil Eu quero No momento Que ele estava Eu já falei isso No momento que ele estava ministrando E quando ele estava ministrando Deus me fez fazer uma coisa Que eu não peço ninguém pra fazer Nunca pedi Nunca incentivei Não é nada disso Eu estou pegando essa desse Na ministração Porque nós não combinamos nada Eu não estou aqui Eu não sou nada O Espírito que é dele Não é meu É dele É o Espírito Do Senhor Que estava em Moisés E ele estava ministrando Nas vidas Sabe o que eu fiz Pastor Eu fui dar segurança Pra ele Pra Em nenhum momento Ele ao mesmo tempo Não desequilibrar Mas ao mesmo tempo Eu pegava ele Botava assim A minha mão Nas costas deles Como se Dando segurança Mas dizendo assim Senhor Me usa também Eu não fui pra frente dele Eu fiquei atrás dele Eu vou repetir isso Que o Espírito está falando comigo Eu não me meti na frente dele Eu fiquei atrás dele E pedi Senhor Esta unção que está nele Passa pra mim E eu ajudando ele Eu fazia algo no físico O que eu não entendia Mas eu fazia no físico Querendo o espiritual E eu quero dizer Pra vocês Que vieram aqui à frente No nome de Jesus Eu declaro A bondade Sobre a minha vida O Espírito E a graça Que está sobre a minha vida Para a sua vida Assim eu vos abençoo Assim eu vos declaro Em nome de Jesus Quando recebe Diga amém Dê um aplauso ao Senhor E diga pra quem está Do teu lado Dê um abraço a esta pessoa Diga O Senhor seja contigo Assim como é comigo Dê um abraço a esta pessoa Dê um abraço a esta pessoa Faz de novo Faz de novo O seu povo Amar-te Mais uma vez Você pode dar um forte Aplauso ao Senhor Da nossa vida A Ele seja glória Para sempre Queridos Nós teremos Duas coisas Duas coisas importantes Anote aí Preste bastante atenção Duas coisas importantes Primeiro Teremos um intervalo agora E às seis horas Em ponto Nós retornamos Ministério de louvor Ministrando, adorando Pastor Eduardo Reis Uma palavra E a gente segue Para o último período Da nossa conferência bíblica Então São cinco e vinte e sete Nós temos aí Pelo menos uns trinta Trinta e poucos minutos Aí Ok